oi davi tudo bom todo mundo na expectativa de te ver é seu primeiro grande evento né aqui público assim não é como é que como é que tá assim seu coração sua de estar no meio do público de sentir esse carinho muito grande de todo mundo daqui tranquilo graças a deus cheguei agora a minha culpa aí vim fazer essa confraternização com o pessoal e big brother meus amigos aí vai encontrar galera em uma boa tranquilidade é isso aí como é que é a recontra todo mundo é a gente vai ver a isabelle já a gente já viu no hotel já já deu aquele abraço nela minha grande amiga a mani tá aí também né vai ter esse reencontro é uma amizade tranquilo normal se encontraram depois do que você saiu do bbb ou ainda não a isabelle a mani não tranquilo estamos tranquilos graças a deus tudo certo e é isso aí o público ainda te assusta um pouco essa fama como é que você tá lidando com isso eu tô lidando tranquilo graças a deus acho que isso faz parte da fama é ganhou big brother entrou dentro da casa entrar dentro da casa já é notório já vim junto da vida e muita gente em fofoca e falam tudo de você e você é um cara que vai lá se explicar sempre é isso tá aprendendo a lidar com isso também aprendendo a lidar da melhor forma aí vamos seguindo em frente como dá para seguir outra coisa que tem muito falado nas redes é sobre a sua ausência de equipe às vezes poder trabalhar com sua irmã e tudo mais você sente falta de ter uma equipe maior com mais pessoas ou não já agenciado já graças a deus e tocando barco e logo em breve tem novidades para você